Você falou também, recentemente, a questão dos coaches. Vamos falar sobre isso? Porque, primeiro, a gente, pelo menos eu tenho visto, né, muito, coaches querendo, né, falar sobre a religião, sobre Deus, misturando, né, a doutrina religiosa, enfim, de Deus, do trabalho e o coach, e como a gente vê o contrário também, né, pastores se deixando levar por regras de comunicação, por não sei o que, isso aqui vai bombar mais, e não sei o que, e às vezes esquecendo dos verdadeiros princípios, né, da humildade, para chegar, né, às pessoas de uma forma mais sincera, mais humana. Como isso tem se mesclado muito, né, e tem se tornado confuso, e as pessoas usando, né, da espiritualidade como uma moeda para, através de cursos, alcançar pessoas, como você enxerga tudo isso? As pessoas estão perdendo valores, isso é positivo, isso é negativo, porque alcança mais pessoas, e a partir desse alcance, elas vão chegar a conhecer mais a palavra de Deus, ou não? Como você já comentou, que isso é um atalho, e que se a pessoa não se aprofundar, ela não chega onde deveria chegar, né? Assim, Karina, eu creio que o problema não é o coach, o problema é a teologia coach, o que eu quero dizer com isso? Assim como o problema não é a psicologia, nem a medicina, nem a advocacia, mas seria um problema a teologia advocatícia, a teologia psicológica e a teologia científica. Então, o problema, por incrível que pareça, não é o coach, que ele tem a sua relevância na sua mesa de trabalho. O problema, o coach, ele não conseguiu vencer a teologia cristã. O que aconteceu? A gente falou do fenômeno church, igreja preta, franquear a igreja. Quem está franqueando a igreja, encontrou a idolatria do coração humano, entrega para o povo o que o povo quer. O povo quer um Deus que não os confronte, um Deus que tenha privilégios para conceder ao povo, mas não requeira desse povo fidelidade, exclusividade. Então, Deus tem bons planos para você, Deus vai te curar, Deus vai te dar sucesso. E não precisa se comprometer com Deus. Então, todo mundo quer. Todo filho de Adão quer um lucro sem um esforço. Então, o coach não venceu os pastores. E a teologia coach não venceu a teologia cristã. Os mercadores, pastores ou coaches, só encontraram a vulnerabilidade da idolatria do coração humano. O povo quer tudo de Deus, sem ser de Deus. Eu quero as mãos de Deus, sem o coração de Deus, sem a comunhão com Deus. Porque eles perguntam, o importante é que estão pregando o evangelho. Que evangelho? Que conversão? Pregando frases soltas sem a transformação. Porque, por exemplo, convencimento não é conversão. Porque convenção é rendição a Deus. O que é conversão? Eu estou totalmente errado. Deus está totalmente certo. Aí, onde que eu vou? Tire o fator dinheiro desse fenômeno e veja se as pessoas estão convertendo. Ah, o coach está batizando milhares de pessoas. Tire o fator dinheiro e veja. Porque a dona Maria, a dona Francisca ou o pastor João, ali no bairro da periferia, está batizando também. Quer batizar? Vai lá. Mas não é sobre o evangelho, sabe? É sobre o fator prosperidade. Sem ser mensurado em integralidade. Eu não sou contra a prosperidade, mas a prosperidade de Deus é integral. Não vale a pena eu crescer financeiramente e não crescer como marido. Crescer financeiramente e não ter vida eterna. Crescer financeiramente e não ser amado pelos meus filhos. Então, a riqueza do reino de Deus é integral. Todas as áreas da minha vida podem ir lento, mas elas vão em bloco. Então, o boom, eu acho que veio dessa junção. Uma pregação mais terapêutica, menos ofensiva. Cometendo resultados mais rápidos, imediatos. E gerando essa confusão. Você tem que ter resultados, você é filho de Deus. Não, resultado não é fruto, na minha análise. Resultado, qualquer método o faz funcionar, produz resultado. Porém, o fruto do reino de Deus é um resultado banhado do caráter de Jesus. Porque, por exemplo, olha só, um coach gospel falou bem assim. Jesus não enriqueceu porque ele não tinha família. E você tem que enriquecer porque você tem família. Que comparação mais infeliz. Não, mas o cara tem que te vender o produto. Porque, por exemplo, o brasileiro é órfão desde a colonização. Esse é o problema sul-americano. Por exemplo, essa pataquada, ela não cresce em nações desenvolvidas no aspecto educacional. Eu preguei em Portugal, numa igreja nativa. O pastor português lá tirou onda com a minha cara. Falou bem assim, ó, igrejas lá, no país de vocês, que estão na televisão vendendo milagre, aqui fechou. Porque a média do português hoje de leitura anual tem sido de 7,3 livros por ano. Qual a média do brasileiro? Ixi! Eu nem tenho esse número. Então, assim, ó, um povo educado é um povo armado. Então, assim, ó, o coach e o pastor malandro, o que é que eles perceberam? Se eu ativar a tua falta de identidade, porque nós brasileiros não temos um ethos nacional, não temos um DNA nacional. Nossa representatividade de patriotismo é futebol, carnaval, samba e sensualidade, funk. Mas a gente não tem aquele orgulho nacional. Não tem os símbolos do heroísmo patriótico, não tem uma fundamentação educacional. Então, a gente está sem identidade nacional. Isso gera uma orfandade em inúmeros sentidos. A gente está num desespero cósmico, não sabemos quem, qual a nossa origem, qual o nosso destino, qual a nossa identidade, quem é o nosso criador. E a teologia coach vem bater no seu desespero. Fala, você não tem resultado, você não é ninguém. Olha só, as tuas contas estão atrasadas. E você é filho de Deus e é general. O pastor Silas Malafaia pregou agora domingo. Para ser general no exército, você é de 40 anos, no mínimo. Aí vem um cara dizendo, compra meu curso, você vai virar general do reino. Secularmente, você ser general de alguma coisa, se for, se for. Nem todo militar vai virar um general. E se virar, só depois de 40 anos. Então, assim, o que os coaches estão dizendo, estão dizendo por causa da venda. Tira o fator venda e o fator dinheiro para ver se você ativa o coração desse povo. Tira o dinheiro, tira o curso e veja se esse povo diz, ah, eu quero Deus. Eu quero vida eterna, eu quero santidade. Não, o cara está dizendo que eu sou filho de Deus, posso governar, é só destravar. Meu problema não é essa alienação cósmica com o Criador, não é meu pecado, não é a minha separação. Então, é a minha alma travada. Então, eu pago 10 mil num curso, o cara me destrava. E está salvo. E está salvo. E estou agora próspero. Não, aí... Então, assim, ó. Essa abordagem, ela só ativou nossa ganância. Porque, assim, ó. Eu disse, profetas, o Senhor, os apóstolos e os reformadores não nos dão esse testemunho histórico de ganância. Uma coisa... Olha só, na minha análise, não sei o que você pensa. Comente sua percepção. Para mim, humildade não é ser pobrezinho de marré de si, tá? O que é humildade? Você ser um bilionário e ter potência sob controle. Por que Jesus não é esbanjador? Porque Jesus é Deus. O que é que ele tem que te provar, Karina? Por que que Jesus, para provar que é Deus, tem que vir numa Ferrari? Descer num helicóptero. Sim, ele fala, vou encontrar os discípulos. Sai andando sobre as águas. Tu paga imposto? Ele diz, ih, rapaz, eu não preciso de carteira. Aí ele dá uma ordem com a mente dele. A moeda é gerada dentro do peixe e manda na hora o peixe morder o anzol. O cara vai, abre o peixe, está lá o imposto para ele e para o discípulo. Então, assim, ó. Ele ativa na mente de quem está ali assistindo aquele desejo pelo dinheiro, a ganância, né? Ele está ativando. Cresça. Não é sobre isso. Cresça, floresça, seja o melhor na sua área. Porém, quando você vê os verdadeiros bilionários, vê o Zuckerberg, vê o da Microsoft lá, o... É, Bill Gates. Bill Gates. Não. É, Bill Gates. Do tipo assim, ó, os caras estão de herring, sem cinto, sem... Sem busque, né? É. Sem aquela marca desse tamanho, né? Quando você prospera de fato, você tem potência sob controle. É isso que eu gostaria de ver. Não um povo ganancioso, mas um povo que vai crescer para a glória de Deus. É, nações mais desenvolvidas que a nossa, eles trabalham com filantropia. Por causa da nossa orfandade colonizadora, até a esmola virou indústria. Por quê? Porque o cara que pede esmola explora a nossa culpa. Como a gente é um povo omisso, reagimos à culpa. Então, lá em Brasília, não sei aqui, perto do Natal, se monta acampamentos perto do shopping center. Porque aquele pessoal entendeu que uma sociedade, a lei e a fraternidade, está culpada. Se eu explorar a culpa dele, ele vai me dar tudo. Então, filantropia é o quê? Generosidade antecedida. Grandes bilionários, inclusive bilionários cristãos, eles já fazem todo o cronograma de como distribuir a riqueza. Tem um dos donos dessas lojinhas de tax-free dos aeroportos, um desses velhinhos é cristão, bilionário. A franquia do cara nos aeroportos mundiais. É notório e público que há cinco anos, mais ou menos, ele chegou para a esposa e disse Só precisamos, para terminar a nossa velhice, de uma reserva de 10 milhões. E está aqui o plano da distribuição bilionária do nosso patrimônio. Acabou. É isso. O único sentido de te fazer crescer e prosperar é propósito. Então, do tipo assim, você é cristão. Por que você quer ser o maiorzão, o grandão, o milionário? Vai fazer o quê com isso? Jesus Cristo disse o quê? Que um homem rico, sem propósito, disse Eu vou quebrar meus celeiros, construir celeiros maiores, para guardar os meus bens. Aí Jesus disse, louco, se essa noite pedir a tua alma, para quem ficará o que você construiu? Aí Jesus mesmo concluiu Assim é o homem que é rico para si mesmo, não é rico para com Deus. Aqui a questão não é riqueza, Karina, porque a gente tem dois exemplos bíblicos sobre isso. Jovem rico, José de Arimaté, discípulo rico. A Bíblia fez questão de dizer, e um discípulo rico de Arimaté, chamado José. Então, a pergunta que eu faço. Por que Jesus pediu tudo ao jovem rico e não pediu nada a José de Arimaté? Porque para o jovem rico, o dinheiro fazia parte da identidade dele. Ele não amava e não era amado sem o patrimônio. E José de Arimaté tinha o dinheiro como ferramenta. O dinheiro é servo e não o senhor. Então, o problema nunca é a prosperidade, o problema nunca é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro, a ganância e a falta de propósito. Eu quero, e todo cristão deveria querer crescer e enriquecer. Olha, eu lidero 35 projetos, eu quero enriquecer e muito. Para poder liderar mais, para poder prover mais. Por favor, mas por exemplo, se eu morrer amanhã, eu morro bem. Porque eu não morro em dívida com Jesus. A questão é, produzo para a glória de Deus, entrego para a glória de Deus. Eu não consigo, o cristão não deveria viver um propósito de prosperidade desassociado do plano redentivo de Deus. Eu só vou produzir para entregar, para a glória de Deus. Então, cresça mesmo. Tenha resultados maravilhosos. Mas entregue na mesma proporção de, se você morreu hoje, até seu extrato bancário prova que você viveu para a glória de Deus. Quando eu estou ensinando prosperidade e empreendedorismo, num projeto que eu tenho chamado Empreendedorismo Missional. Imprime seu extrato. Pega o marca-texto. E se você não conseguir marcar metade para você, metade para Jesus, revisite seus valores. Porque a nossa existência, inclusive a financeira, tem que estar apontando para quê? Para a Nova Jerusalém. Para a eternidade. Pessoal, vão tirando o extrato aí e já faz essa reflexão. Já faz essa reflexão. Mesmo que tenha pouco, lembrar de fazer essa divisão bem feita. É isso aí. É aí que fala, né? Para o pouco, mais ainda ele será dado se ele souber. Fiel no pouco. É, usar isso de forma que glorifique a Deus. De forma que a gente ajude outras pessoas, né? E as pessoas estão esquecendo. Estão ficando cada vez mais individualistas, né? Mais egoístas. Mais gananciosas. Mais desesperadas. Desestabilizadas. Emocionalmente. E a gente que vai tendo, né? Cada vez mais conhecimento e percepção. A gente, que a gente faça o nosso papel, né? De tentar levar um pouquinho de luz, né? Para as pessoas. Eu lembrei de algo enquanto você está falando. Uma moça que passou pela nossa igreja. Em depressão. Não consegue sair dela. E já pagou mais de 100 mil reais em curso coach. E nunca se entrega a palavra. Você está orando? Não. Você está lendo a Bíblia? Ah, não tenho tempo. Não tenho vontade. Você está conectada à igreja? Não. Aí ela acha que o destravado... Aí ela dá tudo. É curso de 5 mil, 10 mil, 20 mil. Ela pagou uma mentoria para um coach de 30 mil. Crente. Nossa. Então, assim, gente, coach é ferramenta para desempenho de performance, de liderança, mercado de trabalho e tal. Envolveu espiritualidade, Karina? É o quadripé do evangelho. Criação, queda, redenção, consumação. Tudo aquilo que norteia a vida do crente, pregação evangélica, a vida da igreja é. O mundo foi criado perfeito. Não é perfeito mais porque Adão e Eva pecaram. Jesus foi para a cruz por causa dessa imperfeição e agora pode santificar aquilo que se perdeu e a promessa da sua vinda que vai consumar e glorificar todas as coisas. Se aquilo que estão falando para você não se engloba nesse quadripé, não é de Deus. Não é vontade de Deus. Então, se a pregação coach está substituindo esse cenário bíblico teológico, você não converteu. Porque não te apresentaram, olha só, falam muito que o evangelho é boa nova. Mas só é boa nova, boa notícia. E o sentido original do boa nova é uma mensagem de guerra. O mensageiro da guerra chegou para a cidade e disse, a guerra acabou. Então, essa é a boa nova. Só é boa nova se eu saber qual é a má notícia. Então, a gente tem a má notícia. E só é boa nova se eu botar o cenário. Por exemplo, olha lá. O texto de salvação, João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo capítulo, o último versículo do capítulo, que é o 36, diz. Aquele que permanecer rebelde contra o filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Essa é a má notícia. Jesus não nos livrou do diabo em Jesus. Jesus está nos livrando dele mesmo. Essa é a boa notícia. Porque as pessoas pensam muito que o inferno é a criação do diabo. Mas o diabo é criatura que será punida no inferno, com toda a desobediência humana e angelical. Então, o atormentador do inferno é a santidade de Jesus, gente. A boa nova do evangelho é Deus te perdoa de uma dívida que você deve a ele, e não ao diabo. Ao inferno, ao pecado. As pessoas não têm gravidade do desespero, da santidade e da majestade do Senhor. É isso que nos salva. Não é medo de ir para o inferno. Não é medo do diabo. Quem é o diabo? Perda a santidade de Jesus. Os demônios adoraram Jesus. Filho do Altíssimo, por que nos perturba antes do tempo? Então, qualquer pregação que não te deixe reflexivo sobre a seriedade que foi rompido o testemunho de Gênesis 1, 30, 31, Deus viu que tudo o que ele fez é muito bom. Já não é bom. Apocalipse 11, verso 20, diz que os anjos, adorando a Deus na Assembleia Eterna, adorando a Cristo, disse, Senhor, chegou a hora de levantares do trono e destruíres os destruidores da terra. Isso aqui é muito sério, Karina, porque a gente está pregando uma mensagem de uns sim, uns carinhosos, sem pregar a gravidade do pecado e dessa separação cósmica, criação criador. Então, isso é sério. E a pregação evangélica só é honesta. Assim, você falou, quando a gente falou de pornografia, você tem consciência do boleto que foi posar nua. Você abriu e dá para ver nos seus olhos a profundidade da clareza do boleto. Está pago. E a cada dia que eu tenho consciência do que fiz, porque fiz, e agora perdoada, amada e redimida, isso é sério. Isso é sério. Gostou desse trechinho? Quer mais? Então, clique aqui para esse conteúdo super edificante. Eu tenho certeza que você vai amar.